Olá galerinha seja todos bem-vindos ao meu canal meu nome é Jaerson Jared esse vídeo aqui foi feito no Santo André no centro de Santo André essa estátua pessoal conta a história do da primeira loja maçônica fundada aqui em Santo André no ano de 1948 um dos criadores foi um dos criadores não uma das pessoas mais importante dessa estátua assarou foi o senhor Adelino Sobrinho Saro que nasceu em 1952 anos depois de ser criada a loja maçônica ele era de Andradina São Paulo né por homenagem a ele essa estátua foi feita em 1996 feita concreto com esses detalhes aí e ele foi um grande representante das artes plásticas brasileiro no fórum econômico da Suíça cara bem importante em 1999 e ele trabalhou também pessoal com o Vaticano ele trabalha com o Vaticano fez um trabalho mais bonito do mundo reconhecido mundialmente e o maior trabalho dele mais bonito que tem foi foi aqui a Basílica de Nossa Senhora Aparecida como todos os mundos sabe né e ele fez a união das lojas de todas as lojas maçônicas né no ano de 1996 foi feito essa estátua em homenagem a ele galera se gostou compartilhe se inscreve galera essa estátua ficou localizado entre o shopping ABC e o Hospital Brasil da Rede Dó da Rede Dó tá entre o Hospital Brasil e a Rede Dó como vocês vão ver na sequência aí na imagem aí dos Logan do Hospital Brasil como você pode observar aí a plaquinha também dedicatória né assar o grande estátua bonita bem localizada quem vai tá passando aí vai tá vendo a gente passou e eu pedi para o cara parar para dar uma olhadinha aí eu faço o Brasil Shopping ABC ok deixa o seu like se gostou e aí